Pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Seja bem-vindo ao nosso canal, Francisco Melo Oficial. Hoje o G. Dias compareceu aqui para depor na CPMI do 8 de janeiro. Como que você está vendo todo esse depoimento? Será que vai sair algum indiciamento aí? Olha, tem dois depoimentos hoje que foram marcantes aqui. Foram as perguntas do delegado Ramagem e do senador Esperidião Amin. E o delegado Ramagem sempre muito técnico, ele deixou bem demonstrada a questão da omissão. O G. Dias, ou ele não acionou o plano escudo, ou se acionou, que é o que ele está dizendo aqui hoje, não foi cumprido da maneira que foi acordado. Ou seja, ele não teve a condição de colocar a sua tropa para obedecer a sua ordem. Lembrando que ele vem da caserna e os quartais são calcados na hierarquia e na disciplina. Então, realmente, ele tem uma responsabilidade. E o que nos deixa mais indignados é o seguinte, se Flávio Dino tem razão naquilo que ele diz. Ele acabou de dar uma entrevista agora, numa coletiva de imprensa, em que ele disse mais ou menos o seguinte. Estão me acusando de omissão logo eu, que fui um dos poucos que estive de maneira espontânea, horas dentro do Ministério da Justiça, participaram ativamente para combater os atos de 8 de janeiro. Perfeito. Por que isso daí não vale para o Coronel Naime, que estava de férias, saiu das suas férias, entrou em luta corporal, realizou de fato prisões e até hoje permanece preso? Então, esse tipo de disparidade é que não dá para entender. Ou melhor, dá para entender. Porque, além de tudo, foi o braço direito de Flávio Dino, o interventor Capelli, é que virou o interventor do Distrito Federal, afastando o governador legitimamente eleito. E eu nunca fiquei sabendo que isso daí poderia ser feito através de um rito constitucional. Mas, o Brasil hoje, o que parece, a Constituição é só um detalhe. Agora, deputado, como é que fica a questão das imagens deletadas? Vocês chegaram a questionar quem mandou deletar, o porquê foi deletada, em que momento essas imagens foram deletadas, como é que vai chegar para poder capturar essas imagens de volta? Tem como? Isso daí, na verdade, fica uma fotografia para a sociedade. Que não tem como você ser tão ingênuo a ponto de entender que essas imagens foram deletadas, porque foram tratadas como imagens comuns, e precisava de espaço no HD das câmeras, então elas foram deletadas para que houvesse mais memória na câmera do MJ para continuar gravando. Então, isso daí, na verdade, mostra, é quase que uma confissão de culpa por parte do governo. Não seria uma obstrução de justiça? Com certeza, com certeza. A gente está entrando com representações da PGR, que é o órgão competente, a parte acusatória para tomar as medidas cabíveis, e ainda assim, acho que isso dá mais força para que a gente chame o Flávio Dino nessa comissão. O governo trabalha para acabar com a CPMI, para que ela não seja prorrogada, nós trabalhamos pela prorrogação, e se possível, com a vinda de Flávio Dino para dar esses esclarecimentos, que ele fala tanto, que quem não deve não teme, ele poderia perfeitamente estar aqui na CPMI conversando conosco. Deputado, muito obrigado pela sua atenção ao nosso canal Francisco Melo Oficial. Eu queria só tirar uma foto com você. Vamos lá, claro. Obrigado, deputado. Sim.